Esse chão que não olha, eu vejo que existe também A roda vai tudo mais fresca, o tempo que dura é frio Esse chão que não olha, eu vejo que existe também Parei que escolheria tudo pra mim, pra mim E desse jeito que eu queria viver Se tudo nessa vida tem que ter um final O meu final agora é com você Parei que escolheria tudo pra mim, pra mim E desse jeito que eu queria viver Se tudo nessa vida tem que ter um final O meu final agora é com você Você vive me dizendo Que eu não sei Eu não sei E o seu gelo só vai queimando Meu coração Meu coração Pega fogo Que apaga o que tá descrito no teu mel Gera choro Que desfaça O que é infelizmente Que desfaça O que é infelizmente O que é infelizmente O que é infelizmente Se tudo nessa vida tem que ter um final O meu final agora é com você Você vive me dizendo Que eu não sei Eu não sei E o seu gelo só vai queimando Meu coração Meu coração Pega fogo E avalha o que está vestido No papel Gera choro E desfaça O que é imparecer Gera choro E avalha O que está vestido No papel Gera choro E desfaça O que está vestido No céu E desfaça E desfaça O que está vestido No céu E desfaça E desfaça E desfaça E desfaça Obrigado.